Bom dia, Benice. Eu com um negócio corteado aqui de colterno. Estou indo lá pra Gabriela, a esteric, pra estética da Gabi. E eu irei fazer Crio 360 no corpo inteiro. Vocês vão acompanhar o meu dia inteiro lá. Minha mãe ficou com a Lili, ela tirou o dia pra ficar com a Lili, que a gente já tinha combinado faz tempo. E eu estou pegando caroninha com o meu chegado. Bom dia, vlog. Bom dia. Vai ser literalmente o dia inteiro, eu vou comer lá, eu vou ficar lá, vou gravar tudo. Eu tenho um trabalho pra fazer, um vídeo pra esticar, que eu tô levando meu iPad pra fazer isso lá, porque eu vou ficar deitada. E tenho trabalho pra postar também, então vai ser tudo no celular. Vai ter essa parte também que eu vou ficar fazendo minhas coisas, porque hoje é segunda-feira, eu estou no dia útil de trabalho. Escolhi o look, tudo bem, confi. Tudo bem que eu vou ficar de biquíni, que eu tô com o biquíni por baixo. Cheguei, já assumei o que tinha que assinar e a gente já vai começar. Vou trocar o meu lookinho, já estou assim, ó, nesta vibe. Aproveitar e registrar como o meu corpo está relaxada, a barriga relaxada. Ó, como minha barriga tá bem alta. Mas se eu dou uma murchada, dá uma melhorada. Mas a gente ainda tem bastante essa pancinha aqui, tem os flancos, gordurinha do braço. Ok, braço pra cima. Beleza. Que lado. Ok. Já estou aqui, toda marcada, no meu posto do dia. Né, Gabi, fala aí. Sim. Hoje vai rolar, o dia todo. Vamos começar, agora é frio 360. Quantas áreas a gente vai fazer? 32 regiões. Muita coisa, mas vai ficar maravilhoso. Com certeza. Posso? Pode. Bem delasada. Enquanto eu estou aqui, chegou o meu café. Vou comer este bolinho, vai ser meu café da manhã. E eu vou escolher algo pra assistir na Netflix. Vou e vou. Vou ver um filminho. Acabou a primeira. Olha como fica a gordurinha gelada. Vou tirar esse aqui. Uh! Gente, ó, eu não estou sentindo dor, viu? O que eu estou sentindo é friozinho. Aqui na área da coxa, a Gabi usa a placa e não esse outro que chama... Esse é sucção. Sucção. Muita gente tem dúvida, né? Qual que é melhor, qual que funciona mais. Tudo vai depender da região que nós estamos trabalhando e o tipo de gordura também. Então, por exemplo, como essa região é mais embaixo, é mais difícil de puxar na sucção. Não vai vir tanto. Então é preferível trabalhar com a placa porque ela vai garantir que está tudo sendo congelado. Uhum. Assim como essa área aqui, por exemplo. Não tem como eu puxar essa área. Vou colocar a placa aqui que vai fazer o congelamento, assim como a sucção. Uhum. Estava editando esse trabalho, gente, eu pedi mais um chá. Ainda não decidi o que assistir. E uma coisa legal é que eles têm duas máquinas de crio. Isso faz com que seja muito mais rápido. Então, e um dia você finaliza. Não precisa voltar outro dia pra terminar. Uhum. A gente olha. 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 Decidi o que eu vou assistir e chegou o meu almoço. Vou fazer a pauzinha pra almoçar agora. Pauzinha não, que está tudo aqui, né? Almocei, nunca fui triste. Agora, quando terminar essa área aqui de cima, eu vou virar e a gente vai pra área de trás, né? E também tem o braço. Deu que assistir. Deu que assistir. Últimos momentos, gente. Vamos tirar as últimas coisinhas. Os últimos manípulos. Os últimos manípulos. As horas, né, viu? A gente começou às nove. Começou às nove, agora são seis e vinte. Comi muito. Ouvi música. Vi filme. Deu pra aproveitar. Trabalhou também. Trabalhei também. Super workaholic. Gostei do trabalho. Tava aqui escolhendo coisas do trabalho da Fashion Nova. Cheguei em casa, gente. Minha mãe foi embora e o Thiago já chegou unboxing nas comprinhas dele de hoje. Olha ali. Olha ali. O que você comprou de bom? Barrinha de whey. Ele é showroom. Cheguei o sol. Não, não é maravilhoso. Não é uma barra de chocolate. Quer mais uma mordida? Qual é isso? Sei lá. É tipo um leite condensado. Ah, você não sabe? É coisa doce. Você estravou a brincadeira de criança? Eita. Eita. Eita o que? Whey. Você falou surpresa de fato? Você não falou que quer comprar whey? Whey, de leite em pó. Eu não tava falando que quer comprar? Não. Você não falou que comprou. Sabor leite em pó. Meu momento banho, gente. Eu preciso tomar no banho. Tô precisando. Ó, tá um pouquinho roxo. Mas tô cansadinha. Não tô sentindo dor. Mas o corpo tá cansado. E eu vou lavar esse meu cabelo. Meu cabelo tava até que limpo. Só que eu fiquei prendendo, soltando, prendendo e soltando. E aí, vou tomar banho. O Thiago tá doendo banho na Lili. Quando eu sair do banho, eu vou colocar ela pra dormir e dar mamar pra ela. Porque meu peito tá cheio também, tá doendo. Voltei. Boa noite, gente. Já tomei banho. Colocamos a Lili pra dormir. Aí, o Borfeu está quente no meu saco. Aí, o Thiago foi na academia. Voltou, jantamos e agora eu vou deitar. Eu tô sentindo o corpo bem cansado. Não tô sentindo dor nem nada. Mas ela falou que eu poderia ficar com uma sensação meio tipo... Como se eu estivesse com febre. Mas eu medi e eu tô com a temperatura normal do corpo. Mas é que meu corpo tá mais quente. Então, eu vou deitar. Dormir cedo. É uma coisa que eu não faço. A câmera tá apitando já. Preciso colocar ela pra carregar. E aí, amanhã, eu volto com vocês. Amanhã, tenho trabalho pra fazer. Vlog pra soltar. Passar o dia com a Lili. Estou esperando o meu Nutrimandar. Minha dieta atualizada. E vou mostrar pra vocês também como que vai tá amanhã o corpinho. E o que eu vou ter que fazer. Bom dia, beijos. Fui lá no mercado com a Lili. Que eu tinha umas coisinhas pra comprar. Que tava em falta. Vou mostrar pra vocês. E agora eu vou começar o dia. Vou começar o dia, sim. O dia começou às 7 horas da manhã. Mas agora eu vou começar a fazer minhas coisas. Então, eu comprei a saladinha. Gente, a salada tá mais cara agora. Era 8 reais. Agora tá 10. Mas a praticidade dela vem limpa. E já vem com tudo bonitinho. Na minha vida. É boa, entendeu? Comprei banana pra Lili. Café. Que simplesmente vocês viram a tour. Não consigo comprar café mais aqui no condomínio. Que nunca tem. Tapioca. O pão integral. Esse era o único que tinha. Nunca comi esse daqui da Panko. Espero que seja bom. Porque vem um monte. E também o Thiago pediu pra comprar o leite desnatado. Ainda esse não vai ser o vídeo da dieta atualizada. Porque eu não recebi ainda do Nutri. A gente já recebeu só o que a gente vai tomar. Ele passou um termogênico dessa vez. E algumas coisas. Eu preciso colocar já já a meia 5. Eu corri pra fazer as coisas. Aproveitei que a Lili está dormindo ainda. Vai fazer duas horas que ela tá dormindo. Então, eu acho que já tá bom, né? E aí eu tô com dois trabalhos, né? Esse que eu acabei de gravar. E vai ter mais um agora. Eu vou fazer esse agora. E aí eu acordo ela. Porque esse é bem tranquilo. São duas telas de stories. E a continuação de ontem. Então, é só pra retomar a promoção que tá rolando. Gente, quando vocês verem as minhas publicidades nos stories, clica no link. Clica no link. Não precisa comprar se você não tá podendo naquele momento. Se você não tá interessada naquele produto no momento. Mas, por favor. Clica no link. Resolvi o surto por enquanto. Ó, eu tirei todos os áudios manualmente. Aliás, tirei todos. E aí ajustei manual. Normalmente o áudio fica direto aqui. Aí eu tirei e realinhei. Espero muito que dê certo. Quando eu tiver um tempinho, eu vou parar pra mexer nessa câmera. E tentar entender o que foi feito de errado. Pra ele começar a dar esse problema. Em tese, agora tá tudo certo com o vídeo. Eu espero que esteja tudo certo. São 4 horas da tarde, gente. 4? 4. Eu só vou fazer, tipo, peixinho por comer. Porque senão vai estragar. Porque tem que fazer hoje. Mas eu tô sem fome, assim. Vou tirar esse aqui 5 minutos. Porque a Gabi já tinha falado pra mim que ele pega aqui. E dá uma incomodada. E eu tava com a Lili no colo. Aí tava pegando bastante. Mas o resto, bem tranquilo. A bermudinha e a cinta, zero. Quase nem é almoço e tarde, né, gente? Agora só um cafezinho mesmo. Enquanto a Lili tá aqui, ó. Mexendo nas coisas. E eu tô deixando. No pós-crio, 48 horas sem poder treinar. Então, hoje eu vou ficar de boinha aqui. Vou resolver trabalhos agora de noite. O Thiago tem aula da pós agora de noite. Ele vai vir fazer aqui em casa. Não vai fazer no escritório hoje. Porque ele falou que tá com preguiça de ficar lá. Já, já ele deve estar chegando. Mais um dia normal que eu tomo um baile. Pra botar a Lili pra dormir. O Thiago chega, fica 5 minutos com ela e coloca ela pra dormir. Vai entender. Chegaram várias coisas lá na administração. Minhas comprinhas da Shopee. Esse daqui é da Shein. Mas olha o que chegou. Finalmente os carregadores extras da minha câmera. Tomara que funcione. 10, 10. Aí vieram dois. E tem mais o meu, né? Que já tá na câmera. E eu vou ter três baterias. Sem precisar me preocupar de ficar toda hora parando com vocês pra carregar. Hora de tomar banho. E eu vou melhorar esse processo das marcas que eu tô da caneta. Da marcação de ontem. O Thiago tava me zoando. Falando que parecia que eu nem tinha tomado banho. Mas é porque ontem a Gabi tinha me recomendado usar um cleanzinho óleo, né? Pra poder limpar. Só que ontem eu tava tão cansada que eu falei. Ai, eu não vou fazer isso agora. Então, agora eu vou usar. Vou tirar a roupa. Vou passar o cleanzinho óleo. Vou passar sabonete bonitinho. Dá uma leve esfregadinha. E aí vai sair. Esse cleanzinho óleo aqui é da Kiss New York. Eu vou aproveitar e também passar um pouquinho no meu rosto pra tirar esse pouquinho de make que eu fiz hoje pra entregar os trabalhos. Saí do banho e vim colocar arroz pra fazer o que o Thiago pediu. Ele falou pra eu colocar com os alhos assim mesmo. Vou só dar uma mexidinha, colocar o sal. Diz o Thiago que vai fazer uma receita da noite. Eu ia tirar as comidas aqui do congelador um pouquinho antes dele chegar. Aí eu falei, ah, só tem uma carne. Aí eu falei, ah, será que ele vai fazer macarrão? Aí ele chegou e falou, não. Vou inventar uma receita. Então ele foi lá na academia do shopping. Só pra poder comprar coisa pra receita que ele vai fazer. Que eu não sei nem o que que é. Chegou o tal. Chegou com as suas comprinhas. Isso é meu. O que que você quer fazer hoje? Isso é vlog? É o vlog da estética. Ah, vlog da dieta. Gente, estou com vontade de comer uma coisa meio oriental. Então, eu decidi que eu vou fazer arroz frito. Não sei se vocês já ouviram falar. O arroz frito ele é uma iguaria. Você pega o arroz pronto e frita ele. Mas não com óleo, não com um monte de coisa. Então eu vou fazer de uma forma saudável. Eu vou colocar o arroz. Vou colocar ovo. Vou colocar salmão. O salmão é a coisa menos saudável desse prato. Porque ele é bem gorduroso. Eu vou tentar tirar a gordura. Separar um pouco. Cebolinha. Shoyu light. E aqui tem esse tare. O tare é pra usar com parcimônia. Porque o tare é uma coisa um pouco mais calórica. Apesar de que esse aqui, segundo essa tabela nutricional, que eu não estou acreditando muito, tem 26 calorias, só 50 gramas. Que é uma quantidade grande de tare. Então, eu vou pensar ainda quanto que eu vou usar. Eu estou aqui com a cinta firme forte. Vou tentar dormir com ela. Não sei se vai ser possível, mas eu tentarei. O problema é que como eu dou mamá pra lili de madrugada, aí eu não sei se eu vou sustentar, levantar, colocar lili pra dar mamá. Como tá vendo. Mas eu vou colocar o do braço pra dormir. Olha como ficou bonito. Esses pratos. Caramba! Bom dia, Bez. Bom dia, Lili. Bom dia, gente. O Thiago foi deitar um pouquinho. Ele já tava dormindo aqui, né? Ele não tá muito bem. De madrugada ele teve febre. E ontem a gente foi jantar na casa da minha sobra. Quando ele voltou, ele tava mal. Tava com febre. Aí teve febre de madrugada. Aí acordou, não tá indo a 100%. Hoje nossa programação é... Por enquanto permanece. Vamos ver. Nós vamos lá no... Vamos no Jardim Bot... Ai, não morde a mamãe. Tá. Vamos no Jardim Botânico, que eu fui convidada pra ir lá, porque vai ter uma exposição de orquídeas. E mais tarde tem a despedida do meu cunhado, do Otávio, que vocês conhecem, do nosso chegadinho. Que ele, semana que vem, vai pra Brasília fazer faculdade lá. Aliás, perguntaram muito qual que era a faculdade que ele ia fazer. Porque muita gente achou que ele ia fazer direito, né? O Otávio passou em Ciências Políticas na Federal. O INB, acho que é o nome da faculdade lá. Ele tinha passado também na Unicamp, só que era Ciências Sociais. Era isso. Ele ainda não é um garoto do direito. Tiago queria que ele fosse? Queria. Mas o Otávio é numa outra vibe. Politizado, totalmente engajado nessas coisas. Muito mais do que da vibe do direito. Como eu não sei que horas o Tiago vai estar zero, eu vou tomar banho, dar banho na Lili. Tá vendo que ela já tá... Oi, tudo bem? Sonzinho no fundo. Que agora a nossa playlist é uma playlist infantil neste canal. Pronto. Banho tomado. O Tiago, não sei não. Ele ainda não tá numa vibe tipo acordei, tô bem. Banhamos. Gente, eu ando passando condicionador no cabelo da Lili agora. Antes era só tipo sabonete. Mas eu ando achando que o cabelo dela tá ficando muito ressecado. Então eu tô usando esse daqui da Kylie Baby que eu recebi da minha assessora. Porque tipo, eu uso muito pouquinho pro cabelo da Lili. Que a pobre quase nem tem cabelo, né? E aí eu dou uma passadinha pra dar uma hidratada. Dou uma penteada. Loção hidratante. Essa daqui é de recém-nascido. Mas eu gosto dela. Eu acho que ela tem um cheirinho tipo bem, bem, bem levinho de limpeza. Perfuminho. Ainda não decidi o fit da Lili, mas eu queria que ela fosse com essa brusinha. Que é bonitinha. Deixa eu chamar a mãe pentear esses cabelos que andam muito secos. Não dá, né? Ele é louca. É muito difícil o Tiago ficar doente. Tipo, eu vi ele... Estamos há 10 anos juntos. Eu vi ele pouquíssimas vezes doente. Mas normalmente quando ele fica doente... Eu não sei se é o tamanho, se é proporcional ao tamanho dele. Que o nosso grande querido é um grande querido. O negócio derruba ele, assim. Tipo... E também tem a quesito que o homem é uma sofrência, né? Desculpa aí vocês, queridos. Mas vocês são uma sofrência. Mas sem brinques. Ele não tá muito bem, não. Ele normalmente é super resistente. Mas quando ele fica assim... Aí eu já sei que... É porque ele não tá bem. Na hora de montar meu look, eu falo com vocês. Porque eu ainda não sei que look que eu vou pôr. Mas eu vou, acho que é só fazer a make e pensar o que eu vou fazer no meu cabelo. Talvez a gente acabe colocando uma faixa. Como sempre. Porque eu estou na fase das minhas faixinhas. Sim. Mas vocês vão ver. Olha quem sobreviveu. Onde é, vlog? Como você está se sentindo? Estou me sentindo esquisito. Mas não mal, necessariamente. Entendi. E você, neném? Fala, mamãe, por que você tá pelada? Hora de colocar minha roupa. É parque. A gente vai andar. Depois a gente vai almoçar por lá, provavelmente. Então eu vou colocar minha roupa fresquinha. Porque hoje tá um dia mais quente. Gente, gratidão. Espero que não chova. E, só que eu tô usando a cinta, né? Do pós-cri, eu tenho que usar bastante. E, gente, eu dei um reset na câmera. Pra gente parar de ter problema com algumas coisas que eu mexi nela. E tá de novo com aquele blur. Já, já eu vou tirar. Tá com aquele blur forte. Vamos ver. Talvez eu vou pôr uma sainha. Tipo igual eu tava no domingo passado. Só que eu tenho outra. Que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Essa daqui. Só que não dá pra colocar, tipo, um cropped. Barriga de fora. Por causa do corsé que eu tô usando. Corsé? Esqueci o nome, gente. Não, é o corsé. Por causa da cinta que eu tô usando. Isso não vai aparecer. Então eu vou ter que colocar, tipo, um body. A saia ficou muito longa, gente. Eu não lembrava que ela era tão longa. E o fato de eu ter emagrecido também, nesses últimos tempos. Tá fazendo tudo minhas peças ficarem maiores embaixo. Então eu vou ter que pensar em outra parte. Estamos prontos. Acabei escolhendo, gente, um macacãozinho mesmo. Porque qualquer roupa marca esse negócio. É muito difícil escolher o que pra usar com as berenatas aqui. Mas como eu tenho que usar, vamos firme, né? Estamos levando a parte de cima do carrinho da Lili. Que a gente quase nunca usa. Mas agora a gente vai ter que usar mais. Porque agora a gente não tá mais usando. A Lili tá prontinha. Só falta o lacinho. Hoje ela tá de All Star. E aí, Neném. Tá feliz? Capotou. E estamos a caminho. O Thiago está com fome agora. Mas até o momento, sobrevivendo. O Thiago já tava falando pra gente ir no zoológico. Aqui do lado também. De aproveitar a gente. Aqui é longe, hein, pra gente. Deu uma hora. Mas é isso. Tá um tempinho bom. A gente tinha que ter trazido aquela parte de cima. Puta merda. Gente, vocês acreditam que eu esqueci da parte principal de proteger a criança do sol? Ai, olha. A gente vai ficar na sombra. Me ajuda aqui. Comprei um chapéu pra Lili pra proteger ela do sol. Ela não quer almoçar. Ela tá um pouquinho pistola com o nosso rolê. O Thiago tá morrendo. Mas aqui é muito bonito. É bonito. Família bem natureza vibes. Chegamos já vindo comer. Porque o Thiago tá precisando comer. E a gente fez o encontro do Pop aqui, ó. Su, Nath, o Bruno. Eles viram a gente passando e falaram, bem na nossa mesa, chique. Que a gente ia sentar numa mesinha pequena. A gente tava numa mesinha lá dentro. Aqui é bem mais bonito. Aqui tá mais vibes. E a Lili tá aqui. Super feliz, hein. Como sempre, graças a Deus. Pedimos nosso ranguinho. Estamos esperando. E a Lili tá comendo caramba. O Thiago falando que esse rolê é a nossa nova personalidade, né? Uma vibe mais saudável, mais fitness, mais natureza. Eu gosto. A Lili tá amando. Já tirou o sapatinho. Só as pernoca de fora que voa. Estamos indo embora. Parei pra comprar o energético. Vocês viram que eu parei de tomar uma energética de manga? Por quê? Porque ele é extremamente calórico. Não faz muito... Não tá muito dentro da minha alimentação do momento. Lá é bem grande. Bem bonito. A gente não viu tudo. Porque o Thiago tá meio mais ou menos ainda. Estamos voltando pra casa. E o Thiago não conseguiu almoçar, gente. A gente tá trazendo a comida dele, que ele pediu pra viagem. E esse daqui tá sendo a alimentação dele do dia. Chegamos em casa e eu tô tomando coragem pra arrumar o estúdio. Porque eu deixei uma bagunça. Gente, é muita roupa. É muita roupa. É muito bom receber bastante roupa. Tá sempre roupa nova. Principalmente quando as coisas chegam tudo junto. E como eu acabo pedindo na mesma época, elas acabam chegando meio junto. E aí fica um acúmulo de coisa até eu terminar de entregar tudo. Porque enquanto eu não termino de entregar as coisas com aquelas peças, eu não coloco elas no armário. Isso eu já contei pra vocês. É meio que um controle. Porque se eu guardar no armário, eu posso esquecer daquela peça e acabo, tipo, perdendo peça nova pra produzir o conteúdo. E é por isso que toda hora sai roupa do meu armário. Toda hora entra roupa no meu armário. É muito bom. É 10x10. Não é uma reclamação. Porque, né, reclamando de estar toda hora com roupinha nova. Mas é doideira na questão do espaço. E o tanto de suplemento que chegou. A gente compra bastante coisa lá na Oficial Farma. Aí tem, tipo, o meu e do Thiago. Termogênico. Que o Lucas passou. Na verdade, ele passou manipulado. Mas aí o Thiago preferiu comprar na Oficial Farma e separado. Só que assim, gente. Viu coisa pra caçamba. Entendeu? Eu não sei como vai tomar tudo isso. Tudo bem que tem vários que são repetidos. Tipo, a maioria tem dois potinhos de cada pela quantidade pra dois meses, né? Até o nosso retorno. Mas... É o puro suco. Ó, vitamina D3. O Thiago foi deitar que ele não está bem. Eu vou pedir um remédio pra ele. Vou pedir um remédio, tipo... Eu tô achando que ele tá, tipo, uma vibe meio gastrite. Não sei. A Lili tá aqui brincando no seu chiqueirinho improvisado. Eu vou ficar aqui no sofá. Hora de renovar pra ir pra despedida do Otávio. Eu vou só passar um corretivo. Um pouquinho de blush. Um gloss. Pentear minha sobrancelha. Pentear meus cílios. E aí eu mostro pra vocês o look. Então ficou assim, ó, renovada no rosto da pessoa. Eu passei aqueles gloss que aumenta a boca. Então eu vou passar um pouquinho antes pra ele fazer efeito. Eu vou usar o shapewear. Não tô com o... O modelador, a cinta modeladora por baixo. Porque eu tava usando ela bastante. Tava começando a coçar um pouco. E aí eu vou com o shapewear. Quando eu voltar eu uso pra dormir a cinta. Mas não posso deixar solto, né? Tô deixando, tipo, justinho. Esse macacãozinho ele é lindo pra usar assim. Só que ele tem abertura embaixo. Porque ele é literalmente um shapewear. Que é pra usar com roupa. Então eu tô decidindo se eu vou com a calça jeans. Ou se eu vou com saia. A Lili tá, tipo, pronta. Dei o ranguinho da Lili. Agora eu vou preparar o mamá pra levar. Fui comprar remédio pro Tiago. Eu acabei de tirar a saia que eu fui com a saia. Mas eu decidi colocar a calça. E o tamanco. A gente vai sair tarde, gente. Começou lá às sete horas. E a gente vai sair acho que umas oito. Tiago sobrevivendo aos poucos. Tá numa batalha, menina. Chegamos com os menos. Ó, o Tiago já limpou. Isso daqui falou, tá? Pra abrir muitas cervejas. E eu dei toda num quadrinho. Que o Tiago achou feio. Gente, eu nem estou filmando bem pra vocês. Por quê? Porque a Lili não vai sair do meu... Vai vir também, deixa o leite. Ela não quer ficar com o Tiago. Não quer ficar com o meu sogro. Não quer ficar com as tias do Tiago. Não quer ficar com ninguém. Ela quer ficar comigo. Porque eu sou pobre, tá bom? A gente mal chegou e tá indo embora. O Tiago segue não estando bem, gente. Aí a gente veio aqui passar na oficina. Ele veio pegar as coisas porque amanhã ele vai ter umas reformas pra fazer. Depois eu explico. A gente ficou tipo coisa de duas horinhas lá só. Mas aí o Tiago não estava muito bem. Aí a gente voltou. Estamos voltando. A Lili está dormindo. Olha a fotinha que eu fiz dela, gente. O sorrisinho. O Tiago foi no médico. Agora são 11h13. Ele já tá lá faz um tempinho. E vamos ver se o médico dá um remédio pra ele que vai funcionar. Que ele realmente tá já do zoado desde ontem. E como é uma pessoa que não fica doente, igual eu, que tenho uma imunidade bem porcaria. Ele tá bem, bem mal. Aí ele foi. Eu que enchi o saco pra ele, né? Mas o que eu vou fazer? Vou guardar essas bagunças. Agora é meia-noite e meia. Eu sei que o Tiago tá tomando medicação. Eu estou com dor de cabeça. E com sono. Tá dando uma ajeitada na bagunça aqui. Ainda não terminei as coisas que ficam ali. Mas eu vou deitar. Ficar, tipo, esperando o Tiago chegar. Deixar a cama prontinha. Hoje a gente foi lá no... Lá no Jardim Botânico. A gente nem conseguiu aproveitar muito porque o Tiago tá zoado. Então a gente nem andou muito. Mas lá é bem bonito. Dá pra ir com tempo pra fazer piquenique. Tinha bastante gente fazendo piquenique. Bem gostoso. E aí, um outro dia a gente volta com mais tempo. E também com mais calma, né? Mas a Lili tava de boa no carrinho. Curtindo. Eu com preguiça de tirar a make. Mas eu vou usar o leite micelar da Salve. Porque ele vai ser mais prático e rápido. Caminha bagunçada, mas pronta. Gente, a diferença dos travesseiros. Eu gosto de travesseiro mais duro. Maior. Tiago gosta de travesseiro mais molenga e menor. A única coisa que eu sei. Estou com fome. Vocês acreditam? Lá no jantar, tipo, eu comi cinco pedaços de carninha assim. E só. Comi mais nada. Como a gente chegou atrasado, as entradinhas a gente não comeu. Aí tava saindo coisa do churrasco, mas eu não quis comer tipo pão, essas coisas. Comi só um pouquinho de carne. Não chegamos no momento da sobremesa, que a gente foi embora antes. Então eu estou com fome. São duas horas da manhã. Eu não tava conseguindo dormir, mas agora eu tô com bastante sono. Então eu vou começar a tirar um soninho aqui. O Tiago fez alguns exames lá no médico. Adélia e minha companhia. E a mãe dele tá lá com ele. Minha sogra foi lá. Aí eu fico mais tranquila, porque ele não tá sozinho, né? Todo esse tempo lá na tour. Alexa, abre o YouTube. Aqui está o YouTube. Bom dia, beijos. Bom dia. Eu e a Lily acordamos oito horas. Nosso horário padrão, normal. O Tiago acordou, tipo, agora. Pegou a Lily pra dar banho nela. Antes de todas as atualizações. Vamos atualizar a fofoquinha da semana passada. Aliás, não vamos atualizar. Por quê? Porque eu não tenho atualização. Vocês estão entendendo? Primeiro que vocês ficaram. Ah, eu não conhecia esse lado da Nini e fofoquinhas. Meus queridos. Meus queridos. Eu sou a doida da fofoca. Eu não espalho fofoca. Nunca. Agora, ouviu uma fofoquinha. Por favor, tragam. Eu nem conheço a pessoa. Pode trazer a fofoca. Por isso que eu amo o trabalho do meu maridinho. Porque, pra quem não sabe, se você tá aqui nesse canal e não sabe que o Tiago é um advogado criminal, criminalista, eu acho que é assim que fala, Você não sabe o nível das fofocas que eu recebo. Vocês não dão... Oi! E a fofoquinha lá não teve, não teve um retorno. Por quê? Porque a gente... O Tiago mandou uma mensagem no grupo do condomínio, meio que jogando um verde, pra ver se alguém contava. Mas ninguém falou sobre nada. Esse povo tá muito fraco. Se fosse no condomínio que eu morava, meus queridos, eu já saberia de todas as informações. Já saberia o arroba de todo mundo, entendeu? Essa é a falha daqui. Mas tudo bem. Se algum dia eu tiver a atualização, todo mundo sonhou que a menina fosse uma B. E todo mundo ficou, meu Deus, ela poderia ser uma B pra contar pra gente o que rolou. Eu tenho fé que algum dia a gente vai descobrir o que aconteceu. Mas, gente, o Tiago teve uma tour essa madrugada. Porque, olha... Lembra quando a gente foi no médico, a Lili, ela fez um monte de exame. A gente veio pra casa, deu um tempinho aqui pra depois voltar. O Tiago fez exatamente a mesma coisa. Fez um monte de exame lá. Veio pra casa. Aí ele comeu um negocinho. Eu tava dormindo, acordei, fiquei com ele um tempo conversando. E aí ele não queria voltar pro médico. Porque era de madrugada, ele tava cansado, ele não queria voltar. Aí eu enchi o saco dele e falei, Tiago, você tá lá desde as 11. Era o quê? 3 horas da manhã. 3 não, era 2 horas da manhã. Aí eu falei, não vai perder esses exames que você fez, né? Vai voltar, sim. Porque ele já tinha sido medicado pra dor que ele tava sentindo. Então aí começou a passar, aí ele já falou, ah, não preciso mais de nada. Falei, não. Vamos ver o resultado dos exames. Aí ele voltou pra lá. Aí eu voltei a dormir. Ele chegou em casa, era umas 4 e pouco, quase 5 horas da manhã. E aí não teve nada assim, tipo, muito específico. Nada que no exame falaram, ah, não, você tem isso. Talvez ele esteja com uma gastrite, não sei. Se a médica vai pedir mais exames. Mas assim, ele foi medicado, ela passou remédio pra ele tomar em casa. Vamos analisar agora, né? Ela até achou que ele poderia estar com dengue. Porque alguns sintomas que ele tava eram parecidos com dengue. Mas não foi. Então é isso. A gente vai sair agora. O Thiago hoje ia às 6 horas da manhã lá pra Santa Branca. Que é onde a família dele, a mãe dele, o tio dele e o avô dele tem uma casa. Eu nunca fui lá. O Thiago sempre falou dessa casa. Porque, né? É casa da família dele. Era a casa do avô dele que faleceu. Vocês sabem. Foi ano retrasado. Em 2020. Faleceu no mesmo ano que meu avô. E faleceu... Meu avô não, mas o avô do Thiago faleceu de Covid na época. A gente mostrou tudo aqui, né? E aí, essa casa foi desalugada. O cara não renovou. E eles tão arrumando a casa. Porque eles tão decidindo se eles vão vender a casa. Se eles vão alugar a casa. Se eles vão ficar com a casa pra eles. Eu nunca fui lá. Eu vou a primeira vez hoje. Porque o Thiago ia lá de manhã. E aí, ele vai agora. Porque ele tem uma coisa pra fazer lá. Que só ele consegue fazer. O tio dele e a mãe dele já tão lá. Gente, é isso. Entendeu? Domingou. Eu tenho trabalho pra fazer mais tarde. Mas eu vou acompanhar ele. Porque como ele tá meio zoado. Vai que ele tá com dor na volta. Pra não conseguir dirigir. Porque ele ia sozinho. Ele ia lá de manhã. Ele ia sozinho. Eu ia ficar com a Lili em casa. Ele ia voltar pra cá. Só que aí, ele falou que ia agora. Porque ele tem que resolver isso hoje. Aí eu falei. Ah, Thiago. Então a gente vai com você. Porque se você ficar com dor em alguma coisa. Eu volto dirigindo, né? Estou pronta. Fiz uma make bem naturalzinha. Porque se eu... Quando eu voltar. Se eu for gravar mesmo hoje. Eu vou ficar com a make. Só passar uma cor. Coloquei o meu look Dora Aventureira. Com a minha bermudinha. Que vocês falaram que é do Defante. Você ri, né? Você ri. Você dá risada. Calma, meu anjinho. Eu sei que muita gente odiou. Mas a gente vai dar uma chancezinha pra ela, gente. Porque eu não tenho um short. Eu não tenho uma saia curta pra usar. É isso, gente. Agora, repórter doidão em Santa Branca. Pronto. Estamos a caminho. Já estamos aqui. Sentadinhas. E você, Thiago? Você está se sentindo como hoje? Estou melhor, gente. Estou melhor. Ainda não estou 100%. Mas eu me considero uns 83%. Melhor. Seu público está sentindo falta de você nesse volume. Gente, eu vou correr atrás do prejuízo de hoje. Até o final do dia de hoje, tá bom? Chegamos e vamos almoçar primeiro. Já está na hora de comer. Bem a vibe do domingo. Olha como é o restaurante. Bem grande. A gente está ali. Embaixo tem mais outras coisas. E tem um rio aqui. Gente, isso porque a Lili não está andando. Mas a gente está numa fase que está difícil sair com ela agora. Porque ela fica muito irritada de ficar na mesa. De ficar sentada. Ela fica se empurrando. Ela gosta de ver as crianças. Só que ela ainda não anda. Então não dá pra pôr ela pra engatinhar em qualquer lugar. Chegamos. Gente, calorzão. Já estou deixando a Lili só com o vestido. Só não tirei outro negócio porque tem alguns bichinhos e eu esqueci o repelente dela. Gente, eu preciso ter uma lista de coisas pra nunca esquecer. Porque no carro que eu mostrei pra vocês que eu fiz um negócio de emergência. Eu não pensei. Talvez. Eu acho que é uma pegada deixar um repelente. Ó, aqui é bem uma vibe casa de chácara, sítio. Aqui é a parte de trás. O quintal é bem grandão. Só que tem que cortar as gremas. Aí ali tem um portãozinho que vai pro rio. Churrasqueira. Aqui tem um quarto. Tem outro quarto ali. Eu não vou mostrar lá dentro porque tá reformando, tá pintando, tá fazendo um monte de coisa. É, aqui é a entradinha. Dá pra colocar o carro aqui, mas a gente deixou o carro lá fora. Aí pintou esse portão. Eu estava acompanhando as coisas que eu estava fazendo aqui, só que sem nunca vir aqui. Porque o Thiago me conta as coisas que ele vai fazer. E a casa é assim. Quando, se eu voltar depois, quando eles fizeram a reforma, aí eu mostro pra vocês. Esse negócio tirou dali de cima da... Tudo bem. Da lavanderia. E aqui fica em condomínio. Tem umas casinhas em volta bem bonitinhas. Eu gosto bastante de chácara. Eu, por muito tempo, eu fui mais chácara do que praia, sabe? Mas tem que ter piscilinha. Porque eu sou meio cagona pra praia. Tipo mar, brincadeira no mar. Agora, com criança, então, gente, quando eu for com a Lili, eu vou ser aquelas mães neuróticas. Eu já estou até vendo. Aguardo em vlogs na praia da Nini, mãe neurótica. Com medo da criança fugir. Minha família parte pai, a gente tem uma casa na praia, na Praia Grande. Eu ia muito lá quando eu era mais nova. Faz muito tempo que eu não vou. A casa lá, que meu avô e minha avó fizeram, é muito legal. Eu preciso ir lá pra levar a Lili. O que foi, neném? Fala com o vlog. Fala beijo. Deixa um like, se inscreve no canal. Se no dia que a Lili falar oi vlog neste canal, vocês não estourarem o dedo no like, nos comentários e nos inscritos aí, eu estou maluca. Aqui é a sala de andar, está a Lili cozinha. Eu estou aqui com a Lilocas. Parei pra fazer comprinhas na farmácia. Chegamos em casa. Tio, eu ainda estou mais pra lá do que pra cá, viu? Fala pra você. Comprei fralda da Lili. Comprei o Listerine. Comprei de pequeno mesmo. Se vocês tiverem pra me recomendar, Ah, eu não consigo perguntar antes, né? Eu comprei essa pasta de dente zero. De 3 a 24 meses pra Lili. A pediatra já tinha liberado a pasta dela. Eu ainda não tinha comprado. Fiquei enrolando. E aí comprei agora. Eu estava escovando o dente dela, só que sem a bendita da pasta, né? Vou começar a escovar com a pasta agora bonitinha. Mas se as minhas Bays ou Bays, homens, futuros dentistas ou já dentistas quiserem me recomendar a pasta, pode me recomendar. Essa eu comprei por enquanto, mas depois eu compro outra. Uma Neuza, porque tinha acabado. Eu sempre tenho dor de cabeça. Remédio em outra barriga do Tiago. E eu comprei o Bye Bye Fever, esse daqui. Eu gosto do Show Febre, mas o Show Febre só acha online. Pelo menos eu só acho online. Eu já deixei pra comprar aqui, pra ficar guardadinha ali na gaveta, que é sempre pra emergência, é bom. E a gente comprou esse Luf Itagasto Pro pro Tiago. Eu já tomei algumas vezes quando eu estava com a gastriz meio atacada. Vamos ver se ajuda ele. Essas foram as comprinhas de farmácia. Hoje não foram comprinhas de farmácia legais, porque não tivemos comprinhas de beleza. Tivemos só coisas que precisava. Lá a casa tá ficando bem bonitinha, perto de como estava. Quem sabe essa casa no futuro a gente não cuida, né? O Tiago fala que eles talvez não vão vender. Talvez eles vão alugar e aí no futuro investir um dinheiro pra ser tipo uma casa de descanso da família. O Tiago foi deitar, tomar um banho. E eu tô dando uma ajeitada aqui na casa, porque eu tô no pique. Vou sentar um pouquinho aqui pra atualizar a minha agenda. Gente, eu tô desesperada já, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer nada hoje de noite. Vamos ser sinceras com nós mesmos. Então, essa semana eu vou ter trabalhos pra entregar. O que foi, nenê? E aí... Só isso, por enquanto. Eu ia falar dessa cadeira. Ela tá tão perdida aqui na sala ultimamente, mas eu tenho um apego por ela. Eu acho ela muito linda, mas a gente senta muito pouco nela hoje em dia. Dei a janta da Lili, eu não ando falando muito sobre a comida dela, né? Porque normalmente eu dou na rotina assim, acabo nem gravando. Tava na marmitinha, começou tudo separado. No final já tava dando tudo junto. Ela gosta bastante de arroz e feijão. Aí depois eu dei arroz e feijão carninha. Os legumes hoje ela não quis muito não. Mas tipo, a gente separou nas marmitinhas. Lili está dormindo, gente. Eu tô muito podre. Normalmente, agora são 8h40. Ela foi dormir há 8 horas, mas eu tava organizando algumas coisas. Normalmente, no domingo, essa hora, eu já tô, tipo, bem de boa. Tipo, agora é só descansar o resto do menino. Aproveitei. Hoje eu tô, tipo, muito cansada. Parece um dia. Hoje eu tô com a sensação que eu fico quando é um dia normal da semana, sabe? Essa hora eu tô bem cansada. Porque o Thiago não conseguiu fazer as coisas que ele faz normalmente. Nossa divisão de tarefas que ele passou, tipo, ontem e hoje. Todo momento que ele pôde, ele deitou. Ficou descansando porque ele tá muito mal. Tava com febre agora de noite. Até tava cogitando ir ao médico de novo. A gente não sabe o que que ele tem. Mas, assim, não deu Covid. Não deu dengue. Não deu nada disso no sangue. Eu tô achando, realmente, pelos sintomas que ele tá trazendo, que pode ser uma gastrite que tá bem atacada. Pode até ser algo que eleva da gastrite, sabe? Mas, pra isso, ele vai ter que fazer mais exames, né? Então, eu estou podríssima, gente. E a Lili, ela tá, agora, momento, relatos de maternidade. Eu acho que... Eu não tô mais acompanhando os saltos de desenvolvimento dela, né? Tipo, basicamente, eu não tô acompanhando mais. Mas... Me perdi no que eu ia falar. Calma. Recapitulando. Então, eu não tô acompanhando mais no aplicativo. Porque meio que eu já sei a fase que ela tá no salto. Ela começa a ficar meio enjoadinha, não sei o quê. Meio que eu já me acostumei. Já entendi como que funciona. Só que... Eu tô achando que agora, nesses dez meses, ela tá em um salto. Que ela tá num grude comigo. E ela só quer eu ou o Tiago. Pelo menos, ela vai com o Tiago. Exemplo. A gente foi lá, na sexta-feira, na casa da minha sogra, jantar. Ela ficou brincando no chão. Mas aí, se alguém pegava ela no colo, que não fosse eu ou o Tiago. Ela ficava me olhando de longe, me chamando. Bota os braços. Ou começa a se jogar quando eu passo perto. Aí, ontem de noite, lá na casa do meu sogro, foi exatamente a mesma coisa. A Lili nunca estranhou ninguém. Ela fica com todo mundo de boa, de boa. Aí, ontem, meu sogro pegou ela. Ela começou a chorar. Se jogou pra mim. Aí, o sócio deles pegou a Lili pra poder brincar com ela. Ela, na hora, já chorou. Já se jogou pra mim. A madrata do Tiago pegou ela. Ela se jogou pra mim. Aí, se o Tiago passava perto, ela se jogava pra ele. Aí, se eu passava perto, ela se jogava pra mim de novo. Então, assim, ontem, no rolê, eu não aproveitei nada. Eu quase não comi. Eu só fiquei com ela no colo e brincando, sentadinha lá com a outra menininha. Mas, assim, gente. Tô muito cansada. E o que é foda é que isso vai refletir na semana, entendeu? Porque se ela tá assim, eu sei que ela vai estar assim na semana. E eu tô cheia de trabalho. Gratiluz que eu estou cheia de trabalho. Mas aí, é uma mistura de coisa. Então, eu tô esperando. Tô me preparando pra uma semana cansativa. Isso é ruim. Porque domingo, normalmente, é pra gente estar se preparando pra uma semana de boa. Mas eu estou me preparando psicologicamente pra uma semana que vai ser cansativa. Espero que eu esteja enganada. Eu espero. Eu tô divulgando meu vídeo passado. Como eu fiquei uma semana postando só um vídeo. Sempre que eu posto só um vídeo na semana, o YouTube meio que ele me dá uma gongadinha ali nas entregas dos outros vídeos. Pelo menos até ele voltar, sabe? Aí, semana passada, eu ia postar três vídeos. Só que eu postei só dois porque eu achei a entrega muito ruim. Então, eu vou pedir encarecidamente, com muito amor no coração, que se você não acompanhou os seus últimos dois vídeos do seu Niniflix, do seu melhor, da sua melhor série, deste YouTube. Depois vocês vão lá assistir. E aí eu vou baixar o vídeo novo que eu quero soltar amanhã. Aí eu vou começar a editar hoje ou a editar amanhã cedo. Isso eu não sei ainda porque eu realmente estou muito cansada. Eu estou com muito sono. Mas eu me recuso a ir dormir nove horas da noite. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Uma boazinha de cachaça. Só um corte, só. Tomando tempero. É ruim. Esse é ruim. Fui buscar nosso rango. Eu pedi comida pro Thiago, mas eu acho que ele não vai querer comer. Acho que ele vai dar duas colheradas, entre aspas. Eu não fiz nada do que eu pretendia fazer essa noite. Vai ficar tudo, tudo pra amanhã. Para o começo da semana. Tudo. É isso. É isso. São dez horas, então eu acho que não tem mais nem jeito. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Eu pedi poke. Porque eu ia pedir a salada que eu gosto lá da Outback. El Rancho. Mas ele já estava fechado. Aí eu estou afogando minhas mágoas. Acabamos de terminar o filme. A gente não começou a ver agora. A gente começou... Esses dias, foi na semana? Acho que foi. O Everything... Everywhere... Esse aqui que a gente assistiu. Ele é bem doido. Mas valeu a pena ter assistido. O Thiago conseguiu jantar. Mas está assim, gente. Zero conteúdo para o vlog. Ele está criando. Desculpa, vlog. Caraca. Vlogzão. Espero que vocês tenham gostado. Já passamos uma semana da Crio. E eu já cheguei no momento de apertar uma das linhas aqui da cinta. Gente, só informando sobre a cinta, porque algumas pessoas não entenderam. Eu estou usando a cinta porque é o pós da Crio. Eu não estou usando a cinta porque eu falei, ah, a cinta vai me ajudar a ter o corpinho princesa. Não, é o processo de pós. É o que eles recomendam e é o que eles pedem para você usar. Para que tenha o resultado ideal, né? O resultado esperado. Então, eu estou usando por conta do pós Crio. Não estou usando cinta do nada. E nem estou recomendando você usar cinta do nada. Não estou usando cinta por causa de pós-parto. É por causa do pós da Crio, tá? Beleza? Lembrando que eu deixei o arroba e o contato lá da Gabi para vocês aí na descrição. Eu curiando na rua, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, não. Antes de finalizar. Para quem não me segue lá no Instagram, que eu já expliquei lá no Instagram. Gente, o Thiago ficou zoado na semana também. Foi ao médico de novo. E aí teve que fazer ultrassom, um monte de coisa. E o médico falou que ele está com um negócio que se chama gastroenterite. Que até algumas pessoas me falaram que estava tendo bastante no Rio. Que tem bastante gente pegando. A gente não sabe de onde ele pegou. Porque eu comi basicamente as mesmas coisas que ele. Muito difícil a gente na semana comer coisa diferente. Mas é isso. Ele está começando a melhorar. Está tomando antibiótico. E é só para informar vocês mesmo. Acabou o tour. Thiago doente. E Lili doente também, pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Um super beijo.